Mais uma parte extremamente importante para aumentar o seu poder seriam os Omega Cards. É só vocês virem em Heróis, depois Omega Cards. Notem galera, temos estrelas nos Omega Cards. Vejam só, a gente tem aqui um status fixo, que geralmente é uma porcentagem, e um status exclusivo também. Essa cartazinha galera, de 5 estrelas, eu consegui aqui, deixa eu só mostrar para vocês que é uma dica muito importante. Você vem aqui em Record, depois você vem em Activity Log. Quando vocês completam aqui o Activity Log de determinada cidade, vocês conseguem aquela carta. Aquela carta eu consegui aqui no New Stark City, e em Hydra Empire eu vou conseguir mais uma carta. Fiquem muito atentos que cartas acima de 4 estrelas, ela vem com esse status exclusivo. E reparem só galera, deixa eu voltar ali. Voltei aqui, reparem só galera, o status exclusivo, ele vem relativo ao herói. No caso eu peguei essa carta, veio o status exclusivo do Spider-Man. Então é muito importante que vocês completem aquelas missões da cidade, né? Utilizando o seu herói principal, o herói que você deseja focar. Se você ainda não decidiu qual herói focar, simplesmente não pegue aquelas cartas, que aquelas cartas ali dão um bust bem interessante, principalmente inicialmente. Eu já vou mostrar para vocês porque que é inicialmente. Mas enfim, vamos desequipar essa carta, ela dá aqui um total de 4.800 pontos de ganho de poder só ela. Então uma coisa importante também galera, notem, essa cartazinha aqui tem o número 1. O que é que isso diz? Diz que ela faz parte do 7-1 de cartas. O 7-1 seria justamente esse aqui. E esses 7 são interessantes que eles dão um bônus extra. Quando eu tenho duas cartas do 7, aumenta aqui 4% e pouquinho de defesa. Quando eu tenho 4, vai aumentar aqui 6% de HP. Tem outras coisas que são mais interessantes. A Midgard aqui já vai dar um status para 6 também do 7. Temos aqui inclusive de PVP, se não me engano, PVP Damage. Aqui só dá para conseguir na Dark Zone, é algo mais late game. Mas de qualquer forma, é uma coisa que você tem que ter em mente. Esses sets aqui, então vocês devem priorizar as cartas que dão 7. E lembrando, depois de 4 estrelas, vocês tem que priorizar, utilizar essas cartas, ganhar essas cartas, ou então combinar essas cartas no seu herói principal. Por sinal, galera, esqueci de falar isso. Vocês podem combinar as suas cartas para poder evoluir elas. Vocês podem chegar até 6 estrelas. Para combinar uma carta, como vocês conseguem ver aqui, não tem nenhuma disponível no momento. Mas vocês gastam uma carta, que é a carta que você vai evoluir. No caso aqui de 3 estrelas, você vai precisar de mais 5 de 3 estrelas também. Então é uma dificuldade parecida com a de upar costume. Só não se esqueça, galera, estou sendo repetitivo nisso, porque isso é realmente chato se vocês fizerem errado. Só upem a carta para 4 estrelas quando vocês estiverem no seu char principal. Se deixar no secundário, ele vai gerar um bônus para o char secundário apenas. Agora, onde conseguir essas cartas? A maneira mais simples, que no geral a gente vai conseguir muito, é vindo aqui no mapa, galera. E depois vocês vêm aqui em Boss. Aqui não tem nenhum Boss, mas os Boss vão dar essas Omega Cards. Se vocês clicarem lá na Omega Card, ela vai mostrar para vocês, inclusive, onde você consegue vindo aqui em Omega Cards. Você vai aqui em Card Sets, por exemplo. Se eu pegar essa daqui, vamos ver onde que consegue essa carta aqui. Ele está falando que New Stark City, Central City. Lá você vai ter a probabilidade de conseguir essa carta em determinados Boss. Lembrando que você tem a chance de ganhar cartas de Boss apenas 7 vezes ao dia. Então, sempre vejam qual carta você está precisando e onde está o Boss que você vai atacar para poder conseguir essa Omega Card. Outra maneira de conseguir essas cartas seriam no Gacha, né, galera? Aquela maneira lá, traiçoeira, que tem a probabilidade zero. Estou brincando, não é zero, não. Mas só que é meio traiçoeira isso daqui, galera. Mas nos Draws, a gente tem também aqui Omega Cards. Eu acredito que seja um dos Draws que valem mais a pena, né? Você pegar a carta que está precisando para poder completar o seu set. Mas, de qualquer forma, falei isso nos outros vídeos ali que eu falei sobre os Gachas. Mid Game para Late Game, que vai valer a pena vocês mexerem aqui. Temos também aqui, galera, em Bundles. Eu cliquei em Pix, mas na realidade é em Bundles. A gente tem ofertas também de Omega Cards, galera. De cara, um 7 Chander Path aqui. Qual que é o bônus dele aqui, galera? Ultimate Skill. Então, isso aqui vai dar uma melhoria substancial. Eu acredito até, galera, que esse pacote de Omega Card faça mais sentido que o pacote de costume para você comprar no seu char principal. Não estou falando para comprar isso primeiro. Isso aqui também é Mid Game para Late Game. Mas, de qualquer forma, é bem interessante o que esse setzinho dá aqui. Ele já vai te dar um set completo de cartas, 4 estrelas. Outra coisa que dá para você comprar também é com dinheiro aqui. Vale um pouco menos a pena, né? Na realidade, tipo assim, é um pouco mais caro. Mas, de cara, vai te dar um unboxing de 5 cartas, ó, de cartas de 5 estrelas, né? Se você for Pay to Win, pode valer a pena para você. Mas, de qualquer forma, não é nada obrigatório. Lembrando, galera, sempre me perguntam se o jogo é Pay to Win. Quem paga nesse jogo vai ter vantagens, com certeza. Mas, 100% das coisas que dá para conseguir no jogo, que dá para conseguir pagando, dá para conseguir de graça também, a custo de tempo, né? Leva bem mais tempo. Mas, enfim, não desanimem por causa disso. Por fim, só para vocês ficarem atentos, as cartas são guardadas separadamente, né, galera? Se vocês forem lá nos Heróis, vir em Omega Cards, aqui vocês vão ter acesso às cartas que você tem. Você pode, inclusive, aí comprar mais espaço para poder conseguir mais cartas sem precisar desfazer delas. E no Squad, quando vocês forem guardar, não guardem em Storage. Vocês guardam em Card Storage. Aqui que vocês conseguem guardar as suas cartas. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Como sempre, qualquer crítica, dúvida ou sugestão, pode deixar aí embaixo. Não se esqueçam, a playlist de dicas está muito completa. Clica aí que você vai saber praticamente tudo sobre o jogo. Então é isso. Valeu, falou e tchau!